Fecha os teus olhos agora, Pai, com alegria, nós celebramos nesta tarde que nós estamos na Tua presença, Senhor. A Tua palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ajuda-nos. Meu Pai, está com o nosso coração firmado, meu Pai, na Tua palavra. Meu Deus, ajuda-nos, ó Pai, a verdadeiramente prosseguir e continuar olhando para Ti, que é o autor e consumador da fé. Eu quero te encorajar agora que você abra o seu coração mais e mais. Você que está no seu lar, você que está na Tua casa aí com os seus familiares, aproveite esse momento para você erguer a sua voz e abrir o seu coração. Diga para Ele, Pai, me dá santidade, meu Deus. Eu quero te agradar, não apenas de eu falar, mas das minhas atitudes, Senhor, das minhas ações todos os dias. Eu quero poder glorificar o nome do Senhor, ó Senhor Espírito Santo. Tenhas a liberdade, Espírito de Deus. Derrama, Pai, da Tua vida, da Tua glória sobre nós nesta tarde. Meu Pai, que cada família venha a ser revestida e, meu Pai, com o poder, com a unção que vem dos céus. Aleluia. Ó, então se ofereça ao Senhor neste momento. É a nossa família sendo consagrada a Ti. Meu irmão, coloca a Tua casa no altar. Coloque verdadeiramente a Tua família na presença do Senhor. Oh, você pode tudo naquele que te fortalece Oh, Pai, Senhor Jesus, o teu caminho Ele é perfumado como tu É no teu caminho, meu Pai No andar da tua palavra Que conseguiremos desfrutar de todas as bênçãos do mundo celestial Então abra o seu coração, diga a ele Eis-me aqui, Senhor, e via-me a minha tua palavra O meu coração precisa da tua palavra, Deus Aleluia, aleluia, aleluia Jesus, teu caminho É puro e perfeito o cômodo Nele há santidade, verdade Não há outro melhor E nesse caminho Eu vou conhecer Tua verdade Amar como amas Ouvir e ver como tu Pra que eu mostre ao mundo Que caminho a seguir Com minha vida Vendo e cumprindo o que me mandar Preciso de força Preciso de força pra prosseguir Me capacita, ó Deus Te amor Não quero te olhar Não quero te olhar Meu Deus Meu Deus Amar como amas Me ensina Me ensina a recorrer E ser Tua voz Tua voz Me chamando Me capacita, ó Deus Me capacita, ó Deus Me capacita, ó Deus Quero tanto Tua voz Quero tanto Vou declarar Me dá santidade Me dá santidade Pra Te agrandar Vivendo e cumprindo O que me mudar Preciso de força Pra prosseguir Minha paz Ó Deus de amor Não quero te olhar E me constranger Preciso te olhar Sem me esconder Verdadeiramente Te adorar Eu quero tanto Senhor Meu Deus Ó meu Deus Aleluia, aleluia Nós desejamos Senhor nosso Deus Almejamos mais Da tua vida Pai Da tua presença Neste lugar Deseje mais Do Senhor Deseje mais Desta presença Sobre ti Em nome de Jesus Aleluia 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 Vem como fogo Vem como fogo Vem como fogo Espírito de Deus Levanta Levanta as suas mãos Cumprindo e cumprindo O que me manda Preciso de Deus Preciso de força Que não dá Tentam sobrindo e cumprindo e cumprindo e cumprindo e cumprindo-se Quebre tanto, Senhor Nós te desejamos, ó Deus Diga, Senhor, Senhor Jesus O meu coração é Teu E a minha família, Pai Eu declaro que pertenço ao Teu altar Vamos aplaudi-Lo bem forte Glória a Deus